Dito de outra forma, ele usou o seu dinheiro para atribuir seus problemas ao franqueador. Sem dinheiro, o negócio acabou fechando. Para mim, ficou evidente que meu verdadeiro pai havia transformado o azar em mais azar ainda. Em vez de parar, aprender e corrigir, se ele não conseguia admitir que talvez estivesse cometendo erros. Em vez de melhorar as coisas, ele as tornou ainda piores. Com a perda da indicação como candidato a vice-governador e de seu primeiro e único negócio, ele continuou zangado e derrotado até morrer, quase 20 anos mais tarde. É por isso que esta lição sobre erros, má sorte ser o tonto dos tontos, mas mesmo assim ficar cada vez mais rico, é tão importante para mim. Você conhece algum perdedor feliz? Certa vez ouvi Vince Lombardin, o famoso treinador dos Green Bay Packers, dizer, mostrem-me um perdedor feliz e eu lhes mostrarei um perdedor. Ao longo desses anos todos, analisei mais profundamente os múltiplos significados dessa frase. Superficialmente falando, as palavras de Vince Lombardin parecem dizer que as pessoas que aceitam perder de alma leve são perdedores natos. Muitas vezes na vida, fui um perdedor desse tipo e dizia coisas como Ah, não importa. Ganhar não é tão importante assim. O que importa é a maneira como se joga. Posso parecer indiferente ou até feliz quando perco, mas lá no fundo, detesto perder. Em outras palavras, estou mentindo para eu mesmo quando finjo que não há nada de errado em perder. Quanto mais penso na frase de Lombardin, mais significados me ocorrem. Outras coisas que ele possivelmente quis dizer são 1. Ninguém gosta de perder. Perder não é coisa que se aguarde ansiosamente. 2. Perder deve inspirar o perdedor a vencer. 3. Algumas pessoas evitam perder a qualquer preço, porque perder dói muito. Na minha opinião, foi o terceiro significado que levou o meu pai ao fracasso. Ele vivera anos a fio em um mundo onde perdas, erros e fracassos eram coisas que deviam ser evitadas a todo custo. Como empregado, ele estava acostumado e gostava dos salários e benefícios garantidos. Para muitos trabalhadores como meu pai, a segurança é muito mais importante do que a oportunidade. É por essa razão que muitos empregados têm como filosofia evitar a todo custo cometer erros. Uma das razões do fracasso de meu pai pobre foi simplesmente evitar errar durante tempo demais. Aprendizado em alta velocidade Em março de 2005, minha mulher e eu nos inscrevemos na escola de pilotagem de alta performance de Boboondurante, localizada em Poenix, no Arizona. Não pergunte por que fizemos isso, mas o fato é que a coisa simplesmente parecia divertida e excitante. Não somos pilotos profissionais e não temos a mínima intenção de vir a ser. Sempre gostei de filmes sobre corridas de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Tinha inveja de Paul Neveman e de seu passatempo. Desde meu primeiro automóvel, um Datsun 2000, 1969, sempre tive carros de alto desempenho. Depois do Datsun, tive um Corvette, vários Porsches e uma Ferrari. Meu problema sempre foi que os carros tinham mais potência do que eu tinha jeito para eles. Esse problema foi um dos motivos para que eu e Kim, que também tem um Porsche, decidíssemos de uma vez por todas aprender a dirigir carros de corrida numa verdadeira pista de corrida. Percebemos que havíamos cometido um erro desde o primeiro dia de aula. A escola ministra dois cursos. Um deles é Direção de Alto Desempenho e era nesse curso que deveríamos ter nos inscrito. A classe era constituída por gente como você e eu, que simplesmente quer aprender a dirigir carros normais em alta velocidade. O curso no qual nos inscrevemos é chamado de Direção de Carros de Grande Prix e os alunos eram corredores profissionais e amadores, com anos de experiência em provas automobilísticas. Kim e eu só, percebemos que estávamos no curso errado quando notamos que o pessoal do outro curso iria dirigir potentes Cadillacs, ao passo que nós dirigiríamos Corvettes de Alto Desempenho. Passou-nos pela cabeça pedir para mudar de curso, mas achamos que a convivência, ainda que temporária, com pilotos profissionais seria uma excelente maneira de aprender a dirigir em maior velocidade. Mas meu estômago deu um nó assim que decidimos continuar no mesmo curso. Eu sabia que estava em vias de enfrentar boa parte do que mais temia e Kim sentia a mesma coisa. Na tarde do primeiro dia, lá estávamos nós dirigindo aqueles Corvettes envenenados. Meu medo se transformou em terror. Percebi que tinha dado um passo maior do que as pernas. O nó no estômago piorou na manhã do segundo dia. Meu raciocínio lógico, se debatia em busca de uma forma de desistir com elegância. Durante a primeira aula teórica, meu instrutor disse delicadamente, você está dirigindo devagar demais. Tem que dirigir muito mais rápido. Naquele momento, quase desisti, e teria mesmo desistido se o instrutor não tivesse dito em seguida, sua mulher está correspondendo. Ela está dirigindo muito mais rápido que você. O orgulho masculino surgiu imediatamente. A lógica desapareceu para a janela e eu não tive escolha. Se Kim estava dirigindo mais rápido que eu, eu tinha que ir em frente. E, vejam só, Kim era a única mulher no nosso grupo de doze pessoas e estava muito entusiasmada com a possibilidade de superar os homens. O fim do medo, o nó continuou piorando durante três dias, conforme a velocidade aumentava, as curvas iam aparecendo mais rapidamente e minha cabeça ficava sobrecarregada com tudo o que tinha que aprender e fazer a alta velocidade. Durante o almoço do terceiro dia, perguntei finalmente ao instrutor por que ele continuava insistindo que eu tinha que dirigir mais rápido. Afinal de contas, eu queria mais era dirigir lentamente até aprender a lição, antes de aumentar a velocidade. Ele sorriu e disse, eu quero que você dirija rápido porque a velocidade irá consumir o seu medo. É o medo que atrapalha você. Você sente medo é, aliviar o pé no acelerador. O medo ainda está dirigindo o seu carro. É por, isso que eu quero que você pise fundó quando sentir medo. Mais uma vez quis desistir. Estavam me dizendo novamente que eu não dirigia suficientemente rápido. Eu continuava achando que o jeito de aprender era praticar a baixa e não a alta velocidade. Olhe, disse o instrutor, você tem que se convencer de que existe um piloto de Fórmula 1 em você. Se não aumentar a velocidade, você nunca conhecerá o piloto que existe em você. Eu quero que você se esforce e vá fundó no acelerador, de modo que seu piloto interior assuma. Se eu deixar que você dirija lentamente, o covarde que também existe em você continuará dirigindo o carro. Só há um jeito de revelar o piloto profissional e esse jeito é pisar fundo no acelerador. No momento em que meter o pé na tábua, esse piloto assumirá o controle. No quarto dia, o nó no estômago estava mais apertado ainda e passavam-me pela cabeça todas as razões possíveis para eu não terminar o curso. Era no quarto dia que os alunos paravam de pilotar corvetes e passavam para os carros de Fórmula 1. Nesse dia, a escola nos entregou macacões e capacetes vermelhos. Como estava acima do peso, tive dificuldade para me enfiar no carro. Sentia-me como se estivesse entrando em um caixão. Não conseguia me mexer dentro do carro. O covarde que há em mim quase assumiu o controle de novo. Eu queria desistir. Ouvia uma voz dentro de mim que dizia, Você não precisa fazer isso. Não tem que provar nada a ninguém. Você, nunca será piloto de corrida. Por que está fazendo isso? É loucura. Menos de uma hora mais tarde, eu estava mais feliz do que me sentia havia anos. Passei a me sentir à vontade com o carro. Os três dias de aulas, medo e frustração sumiram e lá estava eu dirigindo o carro com o pé embaixo. Em vez de medo, eu sentia uma sensação de exaltação. O piloto, que havia em mim, afastou o covarde e assumiu o controle do carro. Quando saímos da escola no fim do dia, enlevados como se tivéssemos tido uma visão celestial, um dos alunos do curso de direção de alto desempenho aproximou-se de nós e disse, Adorei o curso, mas o que eu queria era ter feito esse que você fizeram. Agradeci e retruquei. Isso é engraçado porque até uma hora atrás eu queria mesmo era estar no seu grupo. Dois mundos diferentes. O motivo de eu mencionar a escola de pilotagem não é me gabar de minha nova técnica de dirigir automóveis. Menciono-a porque o curso de pilotagem foi um processo, um processo muito semelhante àquele do empregado que se transforma em empreendedor, o processo de passar de um mundo para outro. Uma das primeiras lições que aprendi foi que, nas ruas e rodovias, devo fazer o oposto do que tenho que fazer em uma pista de corrida. Na estrada, por exemplo, a maioria das pessoas pisa no freio quando percebe uma colisão bem à frente. Na escola de pilotagem, ensinaram-nos a pisar no acelerador. Nas ruas e estradas, a maioria das pessoas pisa no freio quando o carro começa a derrapar. Na escola de pilotagem, aprendemos quando pisar no freio e quando pisar no acelerador. Em outras palavras, há duas formas diferentes de reagir às derrapagens. E podem acreditar em mim. Pisar no freio é fácil, mas pisar no acelerador, durante uma derrapagem, foi difícil porque contrariava tudo o que sei em matéria de direção. Para fazer isso, tive que aumentar minhas capacidades física e mental. No mundo normal, exige-se das pessoas que não ultrapassem os limites de velocidade. Na escola de pilotagem, fomos ensinados a pisar fundo e ultrapassar nossos limites de velocidade pessoais. A velocidade e o medo, sem dúvida, aumentaram minha capacidade. Um grande currículo. Os quatro dias que passei na IG Performance Racing Show de Boboom Durant foram os dias da curva de aprendizado mais inclinada que já atravessei na vida. As curvas de aprendizado na escola de pilotagem foram ainda mais inclinadas do que as curvas que atravessei na navi Fliggett Show. Ficou evidente que, além de grande piloto, Boboom Durant é um excelente professor. Como professor, e apesar de apavorado durante a maior parte do tempo, pude avaliar a metodologia de ensino de Boboom. Fiquei impressionado com o currículo teórico e prático. Durante quatro dias, Bobo e seus instrutores nos obrigaram a enfrentar nossos temores e limitações físicas e mentais com elevado nível de segurança. Uma vez na pista, não me preocupei muito com minha integridade física. O que mais me preocupava era ficar sendo ultrapassado por Kim, o que aconteceu em várias ocasiões. Fisicamente eu estava bem, mas meu ego ficava gravemente arranhado cada vez que o carro de minha mulher passava pelo meu. O processo empresarial, o processo de evolução de motorista convencional para piloto de competição exigiu que eu esquecesse muita coisa. Em outras palavras, as coisas certas na rua ou em uma estrada podem matá-lo em uma pista de corrida. Além disso, as coisas inteligentes que se faz no trânsito, como reduzir a velocidade, são coisas idiotas em uma pista de corrida. Acontece-o, mesmo com a evolução de empregado para empreendedor. São dois mundos, diferentes e o que é certo em um é errado no outro. A razão para eu contar a história de transição do mundo do serviço público para o mundo do empreendedorismo de meu pai pobre foi a necessidade de ilustrar esse ponto. O que ele fazia de certo no serviço público era errado no mundo dos negócios. Uma vez que o empreendedor iniciante cria alguma coisa a partir do nada, é evidente que ele irá cometer erros. Se quiser ter sucesso, o empreendedor novato terá que se esforçar para atravessar o mais rapidamente possível as seguintes etapas. 1. Iniciar o empreendimento. 2. Fracassar e aprender. 3. Encontrar um mentor. 4. Fracassar e aprender. 5. Fazer alguns cursos. 6. Continuar fracassando e aprendendo. 7. Parar quando tiver sucesso. 8. Comemorar. 9. Contar o dinheiro e analisar vitórias e derrotas. 10. Repetir o processo. A temível doença. Cálculo que 90% dos aspirantes a empreendedores não chegam sequer à primeira etapa do processo. Talvez tenham um plano e podem até ter criado o negócio perfeito na cabeça ou no papel, mas acabam contagiados pela temível doença conhecida como análise paralisante. Vi muitos aspirantes a empreendedor ficarem fazendo e refazendo seus planos em vez de irem em frente. Quando não é isso, eles acabam encontrando alguma desculpa para achar que o momento ou o plano não são corretos. Em vez de começar a agir e fracassar, eles trabalham duro para não fracassar e entram no clima da análise paralisante. É impossível tornar-se empreendedor sem começar o empreendimento. Seria como tentar aprender a andar de bicicleta sem bicicleta, ou como se eu tentasse ser piloto de corrida sem um carro e uma pista de corrida. Meu pai, Rico afirmava, a principal razão para se montar um negócio e ter um negócio para praticar. Como é que se aprende a andar de bicicleta se não temos uma bicicleta? Como aprender a ser empreendedor, se não temos um negócio para praticar? Diferentes escolas de pensamento O currículo da escola de pilotagem de Boboondurante não se concentra em fazer as coisas certinhas. O curso se concentra em levar o aluno a cometer erros a velocidades cada vez maiores. Nossa confiança foi aumentando à medida que aumentava nossa capacidade de errar e corrigir. No quarto dia do curso, eu já conseguia cometer um erro horroroso a alta velocidade, perder o controle do carro em uma curva, recuperar o controle, botar o carro de novo na pista, pisar fundo e continuar correndo. Se tivesse cometido esse erro no primeiro dia, provavelmente acabaria no hospital. Menciono outra vez a escola de pilotagem porque esta espelha o contraste, existente entre diferentes escolas de pensamento. Meu pai pobre formou-se, na escola de pensamento que se concentra em evitar erros e por isso foi um bom empregado. Meu pai rico veio da escola de pensamento que incentiva cometer erros e por isso era um bom empreendedor. O título deste capítulo é Debbie e Lloyd estão ficando cada vez mais ricos, em homenagem a Jim Carrey. Quem viu o filme deve ter notado que quanto mais idiota, mais rico ele fica. Vale o mesmo em relação ao empreendedorismo. Se você for alguém que precise sempre parecer certo, fazer sempre sentido, nunca cometer erros e ter sempre as respostas corretas, o melhor caminho talvez seja continuar como empregado ou transformar-se em autônomo. Quando comecei minha carreira, eu parecia o maior palerma da cidade. Meus negócios cresciam e desmoronavam. Não demorou nada para que minha fama como empreendedor, na comunidade empresarial de Onolulu, fosse motivo de riso. Se não fosse meu pai rico me orientar e incentivar a aprender com meus erros, indo em frente e errando de novo, eu poderia muito bem ter abandonado o processo. Descobri que é difícil ser uma das personagens de Jim Carrey na vida real. No entanto e à medida que os anos foram passando, os erros deixaram de ser tão penosos, apesar de se tornarem maiores, já que eu estava me transformando em um especialista em errar. Em vez de ignorar cinco ou seis sinais de pare, eu parava, pensava, corrigia e ampliava minha capacidade de empreendedor antes de seguir em frente. Hoje posso dizer honestamente, que sou mais rico que muitos de meus contemporâneos, na maioria bons alunos ou com empregos altamente remunerados desde o começo, simplesmente porque estava disposto a me tornar cada vez mais idiota, anos a fio. Isso faz parte do preço que se paga para ter sucesso. Transforme o azar em sorte Pouco depois que entrei no ensino fundamental, meu pai rico ensinou a seu filho e a mim a transformarmos o azar em sorte. Naquela época, tanto, Mickey quanto eu estávamos indo muito mal na escola porque tirávamos péssimas notas em inglês. Nem eu e nem ele éramos grandes redactores. Em vez de ficar aborrecido conosco, pai rico nos disse, deixem que essa deficiência escolar os torne mais fortes e não mais fracos. Se conseguirem transformar essa experiência ruim em uma experiência boa, vocês se colocarão bem à frente de seus colegas que tiram boas notas. Mas nós ficamos com notas nos boletins, reclamou Mickey. Essas notas ruins vão nos atrapalhar até a faculdade. E, as notas vão estar sempre lá, mas a lição que aprenderam também estará. Em longo prazo, essa lição de vida poderá ser muito mais importante do que as notas se vocês transformarem esse incidente ruim em uma coisa boa. Mickey e eu estávamos realmente zangados com nosso professor de inglês. Estávamos deprimidos e nos sentíamos fracassados. Pai rico olhou, atentamente para nós, esboçou um risinho e disse, o seu professor está ganhando o jogo. Vocês estão perdendo porque estão agindo como perdedores. O que podemos fazer? Perguntei. É ele quem tem o poder? Janus reprovou e a escola inteira ficou sabendo. Ele só tem o poder de reprová-los, sorriu pai rico. Vocês têm o poder de assumir sua raiva e fazer alguma coisa ainda mais idiota, como cortar os pneus do carro dele, coisa que desconfio que já lhes passou pela cabeça, ou então fazer alguma coisa boa, como assumi-la e sair-se bem na escola, no futebol ou no surf. Assumam sua raiva e transformem-na em grandeza. Então vocês vencerão. Se assumirem essa raiva e cortarem os pneus do professor, vocês estarão transformando em pior uma situação que já é ruim. E, provavelmente serão presos se fizerem o que estão pensando em fazer. O poder das emoções. Naquele dia, pai rico nos ensinou que os seres humanos têm quatro emoções básicas. 1. Alegria. 2. Raiva. 3. Medo. 4. Amor. Ele explicou também que existem muitas outras emoções, mas essas são as fundamentais. Muitas das outras emoções são combinações de duas ou mais emoções básicas. A tristeza, por exemplo, é frequentemente uma combinação de raiva, medo e amor, e ocasionalmente de alegria. Em seguida ele nos ensinou que cada emoção pode ser utilizada de duas maneiras básicas, para o bem ou para o mal. Posso me sentir, por exemplo, alegre, e aproveitar essa alegria para sair e me embebedar, o que seria utilizar a emoção da alegria para uma finalidade ruim. Posso também aproveitar a emoção da alegria para mandar cartões de agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram na vida. O mesmo é válido em relação a todas as emoções básicas, até mesmo o amor. Ainda hoje não gosto daquele professor de inglês, mas sou grato por ele ter me reprovado. Se não fosse aquela nota, eu não teria estudado mais para chegar à faculdade e talvez nunca tivesse me tornado autor de best-sellers. Em outras palavras, aquela nota quando eu tinha 15 anos, combinada a meu primeiro fracasso empresarial aos 9 anos, tornou-me muitas vezes milionário. E o melhor de tudo foi que não aprendi apenas muitas lições sobre a vida em mim mesmo. Aprendi também a transformar minha raiva em alegria e que ser cada vez mais idiota pode me tornar cada vez mais rico e mais feliz. Esta é uma das formas de transformar o azar em sorte. Como dizia Mel, pai rico, se conseguir transformar o azar em sorte, você terá sorte em dobro e será duas vezes mais feliz no amor e na vida e em matéria de saúde e dinheiro. Antes de pedir demissão, você talvez queira praticar a transformação do azar em sorte ou da raiva em alegria antes de pedir demissão. É importante ter essa habilidade antes de iniciar a jornada entre o mundo dos empregados, um mundo onde se evita errar, para o mundo dos empreendedores, o mundo onde todos cometem erros. Comentarei mais adiante como e quando decidi que minha especialidade seria cometer erros. Uma das razões para eu ter decidido ir em frente fracassando foi que estava indo muito mal na escola. Nunca fui brilhante nós, estudos. Embora atualmente leia muito, ainda sou um leitor lento, daqueles que move os lábios quando leio, quando faço contas, ainda preciso dos dedos das mãos e dos pés para contar o dinheiro. Embora tenha me formado em uma grande universidade, minhas notas sempre foram QDF, ano após ano, e sempre fui um dos últimos da classe. Sharon Lester, que fundou a Terris Dad Company juntamente comigo e minha mulher, foi das primeiras da classe, é auditora independente e complementará as lições deste livro com a maneira mais inteligente de alguém se tornar empreendedor. Dito de outra forma, ela não adotou a abordagem de Bill Lloyd para se tornar empresária. Os negócios fundados por ela têm mais sucesso que os meus. Contudo, Sharon também tomou uma ou outra lição ao longo da vida. Independentemente de você ainda estar pensando em se tornar empreendedor ou já ter seu próprio negócio, acredito que você achará algumas destas lições, tiradas da vida real, divertidas e até um tanto instrutivas. As percepções de Sharon Lição 2 Aprenda a transformar o azar em sorte Pai rico dizia, não existem erros, existem apenas oportunidades de aprender. A tarefa do empreendedor é cometer erros. A tarefa do empregado é não cometer erros. Poderia colocar a coisa de maneira ligeiramente diferente. O empreendedor não pode ser intimidado e não se deixará intimidar pelo medo de cometer um erro. Ele não pode permitir que o medo de errar atrapalhe seu caminho. Ninguém gosta de errar. Do meu ponto de vista, a meta do empreendedor não é cometer um erro. Contudo, as experiências e decisões que não dão certo são componentes naturais da vida de um empreendedor. Os empreendedores bem-sucedidos não têm medo de se arriscar a errar e, quando cometem um erro, aprendem e, às vezes, até o colocam para trabalhar em seu benefício, capitalizando o erro. Seria um erro fazer uma escolha errada. Definir algo como errado é questão de perspectiva. A perspectiva do empreendedor é diferente da do empregado. Experimentar coisas novas, especialmente aquelas que os outros acham que não funcionarão, é parte essencial da vida do empreendedor. Uma vez que a tendência do empreendedor é se aventurar por caminhos ainda não desbravados, existe sempre uma possibilidade muito maior de tropeçar. A maioria dos empreendedores admite e aceita esse fato. Experimentar significa tentar algo, para ver se irá funcionar. Evidentemente, nem todas as experiências dão certo. Se houvesse certeza, a coisa não seria uma experiência. Às vezes, as coisas dão errado, mas quando alguém experimenta alguma coisa que não dá certo, será isso um erro? Normalmente, os empreendedores absolutamente, não encaram isso como erros e, sim, como experiências, riscos calculados. Lembre-se da história de Robert sobre Thomas Edison. Lidando com os erros. No momento em que cometem algum erro, os empreendedores normalmente não se prendem às consequências desse erro. Os empreendedores não se preocupam com o fato de parecerem errados, ao contrário, o verdadeiro empreendedor se concentra em aprender com os erros que comete. Como resolver um eventual problema decorrente do erro. Como evitar cometer novamente o mesmo erro. Como minimizar as consequências negativas do erro, se mesmo assim ele voltar a ocorrer. Existe alguma forma de capitalizar o erro e transformá-lo em vantagem? Como capitalizar os erros? Eu mesmo gosto de pensar em termos de transformar problemas em oportunidades. Identifico o problema e encontro uma solução, como evitar ou minimizar as consequências desse erro. Essa solução pode perfeitamente ser um ativo valioso, frequentemente chamado de propriedade intelectual, sobre o qual será possível montar um negócio ou, quem sabe, utilizá-la como instrumento para expandir o negócio que você já possui. É claro que você terá que protegê-la legalmente, de forma a ter direitos exclusivos a essa solução. Vamos viajar ao passado, a título de exemplo, e supor que você estivesse em meio ao processo de desenvolver um dos primeiros radiostransistores do mundo. Você descobriu da forma mais difícil que, quando cometia um erro ao conectar a bateria ao circuito, invertendo a polaridade, os transistores tinham a tendência de virar fumaça. Naquela época, os transistores eram componentes muito caros e esse erro era muito oneroso. Mas você aprendeu, com o erro. Identificou um problema e desenvolveu uma solução. Um conector que incorpora uma chaveta que impede que a conexão seja feita de maneira errada. Suponhamos também que você tenha conseguido patentear essa solução do problema identificado. Você acha que seria possível montar um negócio centralizado nessa solução? A anatomia dos erros. O medo de cometer erros na verdade inclui dois aspectos primários. O medo das consequências e o medo de parecer um idiota, a percepção. Não, queremos dizer com isso que seja errado considerar as consequências de uma ação. Até mesmo os empreendedores ponderam minuciosamente as possíveis consequências de qualquer ação. Ser empreendedor não quer dizer agir de maneira irresponsável. Nenhum empreendedor iria testar um novo sistema de freios automotivos, imprimindo o máximo de velocidade ao veículo e pisando no pedal, quando o carro chegasse a três metros de distância de um obstáculo. A diferença entre um empreendedor e um empregado é que o empreendedor não se deixa paralisar por consequências remotamente possíveis, mas, sim, encontra uma forma de minimizar as previsíveis consequências adversas. O outro aspecto do medo de cometer erros, ou medo de parecer idiota, é ponto. Bem, é idiota. Não chega a surpreender que alguém tenha medo de cometer erros porque ficará parecendo um idiota. Como já comentamos em outros livros, nossas escolas tendem a nos incutir o medo de parecermos idiotas. Sendo uma das melhores alunas da classe, isso era um enorme problema para mim. Eu queria fazer tudo certo e não queria jamais dar a impressão de não saber alguma coisa. Achava até que fazer perguntas seria admitir que eu não sabia algo. Demorei quase vinte anos para romper esse bloqueio mental e perceber que é fazendo perguntas que aprendemos. Tenho que admitir que, ainda hoje me flagro querendo estar certa. Percebo essa mesma armadilha mental em muitas pessoas altamente instruídas e sinto pena dessa gente. A capacidade de parecer idiota, ocasionalmente, e de fazer perguntas sem constrangimento, abre um mundo inteiramente novo para os melhores estudantes. Hoje me considero uma estudante nota A em recuperação e convido todos vocês a se colocarem entre os primeiros da classe, a se unirem a mim. Dito isso, há situações nas quais o empreendedor tem que se preocupar com a credibilidade. A reputação da qual você desfruta, em sua comunidade profissional ou empresarial, pode ser prejudicada por erros demais. Mas, quando tem medo demais de cometer erros, as pessoas simplesmente relutam em correr qualquer risco e nunca chegam ao menos a pensar em se tornarem empreendedoras. E se chegarem a iniciar o processo, mas se concentrarem demais em evitar riscos, as pessoas serão vítimas da análise paralisante, descrita por Robert. Ficarão tão concentradas na coleta de informações e na identificação barra eliminação de todos os riscos, que nunca se sentirão realmente à vontade para ir em frente e montar um negócio. A análise paralisante as deixará congeladas. Não estamos sugerindo que você vá em frente sem se preocupar com as consequências de seus atos. Você tem que agir de maneira responsável e fazer sua lição de casa. Tem que assentar os alicerces do seu negócio, de modo a impedir que este desmorone no futuro. Tem que planejar. Como dizia, o pai rico, o negócio bem sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. Mas você também tem que reconhecer o ponto no qual os rendimentos se tornam decrescentes. Existe um amplo espectro de atitudes entre avançar cegamente e ser vitimado pela análise paralisante. Na verdade, você nunca conseguirá eliminar todos os riscos. A certa altura, você contará com informações suficientes para ir em frente e o planejamento adicional será simplesmente perda de tempo. Depois que tiver identificado a oportunidade e os riscos maiores, assentados alicerces e desenvolvido um plano de negócios que minimize esses riscos, siga em frente e implemente o plano. A análise paralisante não é o único obstáculo para quem vai dar o primeiro passo no empreendedorismo. Existe também o fator inércia. É fácil não fazer nada e, portanto, é exatamente isso que muita gente faz, nada. Isso acontece especialmente quando você se sente à vontade do jeito que é. Ocorre, geralmente algum tipo de agitação que dá início à jornada do empreendedorismo, alguma coisa que leva você a querer mudar o status quo. O processo de transição Vamos analisar os estágios que você poderá atravessar na transição de empregado para empreendedor. Primeiro estágio Você se torna infeliz como empregado. Veja, não estamos afirmando que exista algo de errado em ser empregado. É preciso que exista gente satisfeita com o fato de ser empregado para que o mundo vá em frente. O problema começa quando você não quer mais ser empregado. O domingo passa a ser o dia mais triste da semana e você começa a ficar apreensivo com o fato de ter que ir trabalhar na segunda-feira pela manhã. Pode ser que você sinta ou até mesmo diga o seguinte. 1. Não quero ir trabalhar. Além disso a descrição das funções de meu cargo começa pela observação bico sem saída. 2. Gosto de meu emprego, mas não estou progredindo. Quando olho, organograma acima, tudo que consigo enxergar é o traseiro de meu supervisor. 3. Não estou ganhando o que mereço. Não ganho nem mais nem menos, independentemente de dar duro ou cochilar na mesa. Muitos colegas não trabalham tanto quanto eu, mas ainda assim ganham a mesma coisa. 2. Então é umотивião como uma coisa. 5. No.